Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Agora é lei. Aposentados e pensionistas do INSS passam a receber metade do 13º salário sempre em agosto. Serão liberados R$ 21 bilhões a cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas no final do mês de agosto. Essa antecipação já é feita a funcionários públicos, mas os outros beneficiários do INSS dependiam de decisões de governo que variavam ano a ano. Os valores serão depositados na folha de pagamento dos beneficiários, ou seja, eles não precisarão ir pessoalmente ao banco para sacar o dinheiro. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto, prevendo a antecipação de 50% dos benefícios. A medida foi detalhada pelo secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Ele destacou que a medida vai aquecer a economia e dar segurança a aposentados e pensionistas e deixará de ser uma política de governo, passando a ser uma política de Estado. Haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas possam se programar, que terão a garantia legal de que receberão esse adiantamento todo mês de agosto. A Petrobras mudou a política de preços do gás, que agora não terá mais reajuste com prazo definido. A empresa também anunciou redução no valor do gás de cozinha. Do Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago explica isso pra gente. O residencial teve redução média de 8% e o industrial de 13,3%. A estatal informou também que aprovou a revisão da política de preços do GLP vendido em botijões de até 13 quilos, incluindo os de menor capacidade, como os de 5 e 8 quilos. A partir de agora, os preços passam a ser reajustados sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise dos ambientes internos e externos. Com isso, fica extinto o mecanismo de compensação previsto na política divulgada em janeiro do ano passado para o preço do botijão de 13 quilos, que levava em conta a média de cotações dos últimos 12 meses. Segundo a Petrobras, os preços passarão a adotar como referência o valor de paridade de importação, acrescido dos custos do frete marítimo, despesas internas de transporte e uma margem para a remuneração dos riscos inerentes à operação. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto